Olá pessoal, estou aqui com o Guilherme Silva, repórter esportivo da rádio Jovem Pan. Ô Guilherme, fala o placar de hoje, o São Paulo vence o Goiás? Eu acho que o São Paulo vence por 2 a 1, não vai ser tão fácil. O Goiás teve uma boa situação com o Fluminense, perdeu o jogo, mas jogou até que desempenhe um bom. Acho que o São Paulo vence por 2 a 1. Quem faz os gols? Acho que o Caleri Luciano. O Caleri vai encostar no cano ou vai deixar o cano disparar na artilharia? Acho que está encostado no Caleri Luciano, ataque no São Paulo, né? Tá ok, obrigado Guilherme.